e fala galera mais nada beleza começando aqui mais um vídeo de letra hoje trazer um novo modelo de base aí para vocês galera é um modelo de base que eu uso troca eu tô usando agora na verdade tem uma duas semana que eu tô usando esse modelo de base é como eu tô usando ele tá dando muito certo para mim eu não ia trazer esse modelo para vocês agora galera mas assim como aquele outro modelo na galera que eu tava usando lá na o anterior na troca esse modelo aqui tem lembra que tem mais dois modelos a esse modelo tem mais um que eu vou trazer para vocês amanhã também é que quando eu jogo por medalha galera como eu jogo certo na hoje eu quero é esse servidor quer pegar medalha então é esse tipo de base que eu uso tá lembrando que a parede dupla tá galera então você coloca uma fundação ali a gente vai colocar sua base onde vai ser a sua base o seu avanzinho e depois você puxa nove fundações tá bom aí você deixa uma para trás e quebra as oito que ficou ó tá vendo ó vai ficar uma para trás eu tô vendo você deixa essa para trás isso aqui galera porque não sabe fazer parede dupla tá é assim que faz então você puxa uma fundação quebra as outras oito deixa uma para trás e agora você vem nessa daqui e puxa o triangular vou fazer nesse aqui galera é para vocês verem depois outro vou fazer e eu corto o vídeo tá mas vai ser tudo igual tá galera vou repetir o que eu tô fazendo aqui vou fazer nos quatro cantos de lá na daquele daquela fundação beleza só colocar um triângulo um pra frente um pro lado um pra frente um pro lado até chegar lá chega lá no final faltando uma para poder alcançar você vai colocar a fundação normal tá a fundação quadrada ó que nem aqui por exemplo ó que você não vai colocar ó aqui você coloca a fundação quadrada tá vendo e aqui ficou o espaço certinho de dá para colocar duas parede então é isso aí vou fazer nos quatro cantos que agora já volto com vocês tá bom é lembrando galera que esse modelo de base aqui é muito inútil para a troca é um modelo de base muito eficiente para você que joga solo para você que joga solo lembrando que você precisa de duas contas galera duas contas isso mesmo uma conta você vai aprender é a sua aqui eu já coloquei nos quatro cantos agora vou só colocar minha parede vou fazer o resto que já volto com vocês então galera que já não vai acontecer nenhuma das contas você vai aprender a janela de fio tá bom então você vai travar janela de fio não sou na no seu inventário você vai travar forja porque fora porque a forma você vai travar tanto combustível como a pedra tá que você vai fazer a porta você vai travar muita porta todo o material da sua base você vai ficar travado você não vai perder nada lembrando que esse modelo de base você vai usar muito pouco material troca bom galera aqui ó eu como quero puxar a fundação alta é então o que eu vou fazer troca tá vendo aqui não do lado da fundação zinho tá escrito básico se você não aperta ele a fundação abaixo naquela fica grudada na outra mas você aperta no básico você consegue colocar a fundação alta tá bom eu vou fazer isso aqui nos quatro cantos é para poder ficar com nação alta aqui do lado tá bom na minha parede vai ficar tipo uma base banca aqui tá bom tipo não vai ser uma base banca né troca lembrando galera que você não vai deixar a luz dentro da sua base troca você tem que ter várias contas tá bom eu sempre uso duas ou três contas a galera simplesmente para poder travar o último uma das contas eu aprendo a janela de fio então eu trago o estilo que eu tenho no do lute disse o que eu tenho é que aquele que é uma galera que ferro tratado é e também travo com cadeado tá então eu guardo o estilo e guarda o ferro tá galera e também o ca é a pedra e também o combustível tá bom e na outra conta é só porque essa conta que o que eu mais jovem a conta do android é eu travo só luz de raio top então trava ali é bazuca vez eu travo o c4 o tnp bomba óleo só luz de raio e outras contas galera eu travo mais material de fabricar a base tá então por isso você tem que fazer a base desse tamanho você vai jogar do começo ao fim do servidor troca o peço presta atenção galera você vai jogar do começo ao fim do servidor só farmando para raiva tá você não vai formar de material tá pegou material nossa alfa tem um monte de material na base vou pegar e vou guardar na minha base não é você não pega nada você tritura tudo tritura tu deixa somente uma cinco seis arma um baú com arma e um baú com roupa só é só que você vai precisar para você ir no pvp para você pegar troca essas coisas tá bom chegar no final galera é alguns quando entrar ruchador porque sempre tem um ruchador então quem vai conseguir é como que você vai pegar medalha mesmo com o ruchador então galera ruchador geralmente faltando ali os cinco dez minutos para acabar o servidor geralmente fica todos eles off tropa ninguém fica online porque ele já tá garantido ali com a medalha deles tá então faltando dois ou cinco minutos ele já ele acaba ficando todo mundo off tá tropa e aí senta só depois eu poder ver a notificação da melhor que pegar então que você vai fazer troca vai ficar do começo ao fim do servidor somente armando para a rádio tá bom então galera ficou chegou ali na três dias faltando que o clã que entrar pegar a medalha que você vai fazer troca você vai correr na base dos caras e vai radar conseguiu radar galera você vai pegar a própria base deles para você tá bom então você vai tentar pegar o gabinete ali usando fogueirinha claro é se você conseguir pegar a o gabinete era muito fácil aí você vai ficar com a base dele tá você só recupera a base deles quebra as portas coloca seus cadeados se você não conseguir você tem material fazer sua base tá lembra que você vai ter muito ferro mas é pedra você vai ter é estilo então você pode fazer muito rápido ali galera é a sua base tá então você fazer ali um vários é parede de estilo essas coisas vai ser difícil melhor em coisa de dois mil você vai radar eles nos últimos minutos e com isso você vai colocar a medalha no seu gabinete e você vai pegar a medalha tropa então mesmo assim é mesmo que tenha ruchador esse tipo de coisa você sempre vai conseguir galera então tô usando esse modelo de básica galera já há umas duas semanas tá então eu tenho já três contas tá tropa uma conta que eu entro com nessa nesse mesmo celular aqui na galera com o android eu entro ela é nela com é como visitante a galera e depois eu entro nela cá pelo google e eu usar a conta do russo também aqui a conta principal tá que a conta do iphone beleza e aí eu vou travar nos luxo ela é bom agora aqui em troca como você pode ver ficou 20 é para o cara entrar aqui de qualquer forma o cara vai gastar 24 e 4 galera 24 e 4 de qualquer lado que ele for se for pelos testes ele foi por cima ó aqui tem que colocar esse meio teto a troca é meio terra não esse teto aqui ó no meio dessas portas tem que por isso aqui tá vendo fica um teto lá e outro teto aqui ó você tem que por isso aqui galera eu vou explicar para vocês aqui essa parede e já vou voltar aqui com vocês vou poder explicar para vocês tá o porquê é que tem que ter esse outro perto aqui também tá bom e colocar o teto aqui de volta que eu quebrei e olha eu já vou para aqui também só e ele só colocar a porta aqui colocar minha parede colocar minha parede que lá por causa do outro teto é que tem por aqui ó beleza pronto colocou o teto aqui agora aqui troca ó vou colocar logo os cadeiros aqui como eu tô no servidor mod aqui galera então pode ver qualquer momento pode alguém aqui ficar perturbando encher no saco de acabar aí dentro né deixar de madeira então colocar o cadeado e também já vou eu upar tudo isso daqui para estilo né então galera a base vai ficar assim ó aqui eu vou colocar mais porta no caso tá tropa se você quiser só colocar assim também tá mas o certo é você colocar mais porta aqui beleza ao fazer o a parte de cima aqui agora troca colocar mais teto tá vendo eu vou colocar a meia parede ali e colocar outro teto né meia parede não só se colocar o teto em cima vai ficar dois teto ó um aqui e o outro lá embaixo para você chegar no gabinete tá bom no caso mais então você vai blindar tudo isso daqui tá tropa só não afundação tá mas o resto você vai blindar tudo tropa e vai ficar muito barato era coisa de 600 existiu aí você consegue upar tudo isso daqui tá bom lembrando que você upa parede por parede então vai ficar uma parede de cada vez eu coloquei a porta por aqui galera eu vou colocar a porta para cá eu posso colocar ela eu posso colocar a porta dupla também aqui né tropa vou colocar a porta para ficar mesmo aqui ficou três portas então é três portas 12 e 4 12 e 4 cara ele vem pelas portas o cara toma é o cara vai acabar sendo a vantagem é galera colocar a porta aqui então aqui eu vou puxar no afundação aqui também se você quiser colocar assim ó você pode colocar janelinha a porta da porta beleza a porta aqui e aqui você pode colocar janelinha para tipo pvp né tropa mas eu não eu particularmente não uso assim não eu uso ela com a parede dupla aqui na frente tá também aí fica mais duas portas então nem eu nem deixo coisa de pvp essas coisas se o cara começar a raidar eu simplesmente dou liberação e nasce qualquer lugar do mapa e já faço rapidinho outra base lá porque eu tenho luz toda a vata então o cara vai gastar 24 e 4 e a única coisa que vai pegar é o gabinete e mais nada próprio não tem nada no gabinete por isso que eu falo para vocês é para você manter uma base essa aqui ó se você colocar 200 estilos no gabinete você consegue manter ela com as 30 40 horas galera então ó e também galera para quem tem planador né tropa sempre deixa ó galera aqui eu pei a a fundação junto mas não precisa tá galera você não precisa para a fundação tá é só é a parede grande mesmo que eu uso para o papai tio e a fundação para ferro tá bom e logo mais eu vou trazer vídeo aí compra tem muita gente que tem dúvida é alto mas aí é possível jogar e pegar medalha só assim galera é possível pegar medalha solo mesmo que tenha esses esses buch né galera não fala ruchador que falar buch né é mesmo que tem esses bucho era ruchando servidor ainda tem como você pegar uma medalha assim tá bom eu vou mostrar para vocês daí então vou jogar provavelmente vou jogar mais aqui galera normal tá bom é que eu tô jogando um novo mapa lá galera ó no final fica assim tropa tá vendo fica parecendo uma uma cruz né o cara vai ver aqui da liga era o cara vai pensar duas vezes a gente vai dar né porque ele vai gastar 24 e quatro e tem uma fundação então ele vai vai pensar bom lá dentro não tem luz então eu não vou parar esse negócio não bom então é o seguinte aqui você vai colocar sempre duas ou quatro fortes tá lembra que é uma base só tá troca você não pode aumentar ela o tamanho tá porque se você aumentar o cara vai pensar que tá cheio de luz aqui dentro cara vai ficar 24 horas aqui vai dar não sei que é melhor o cara raiva de novo você melhora o cara raiva de novo então vai ficar ali então aqui galera que eu falei para vocês ó o cara vai colocar a bomba aqui dentro ó já gastou 12 e 4 aqui no teto nesse outro teto o cara vai gastar mais 12 mais 4 e 4 vai quebrar essa porta né automaticamente ele vai colocar mais 4 e 4 para quebrar esse teto e vai quebrar essa porta aqui porque o teto tem você gasta 3 e 12 e 4 e a porta você passa só 4 né então vai quebrar por isso que você tem que ter aquele outro teto troca tá vendo porque se não tivesse outro teto ali o cara já ia dar direto na sua base aqui em cima na parte de cima desse segundo teto você pode colocar a sua bancada também ó aqui pode colocar aquela outra bancadinha tá bom você aproveita esse teto também para você colocar as bancadas lá tá aqui você coloca a sua é estante tá aí na estante você consegue colocar quatro baú tá então você coloca um baú com arma outro baú com roupa o outro baú com um kit médio né o bandar essas coisas a seringa ea outra e o outro baú você coloca cartão é cartão tá galera cartão de que você usa para fazer sala de cartão tá bom então é a única coisa que vai fazer que você vai usar cartão a galera você vai usar sua arma aí para você parar cartão você vai usar sua arma aí para você